A gente sabe que a artrite reumatoide, um dos principais sintomas dela, o crucial, é a dor. Mas você sabe, ou já ouviu falar, que a artrite reumatoide tem vários tipos de dores. Isso mesmo, a dor é um dos principais sintomas da artrite reumatoide. São dores chamadas de insidiosas, tem as simétricas, tem as duraduras. Então, preste muita atenção na sua dor, que ela pode ser secundária à artrite reumatoide. Bora mais sabê-la a respeito. A dor insidiosa, isso mesmo. Porque é uma dor que ela começa de repente, ela não é estimulada por fatores externos. Por exemplo, quando a gente carrega uma caixa, quando a gente bate o joelho, ou quando a gente pode ter dor nos joelhos ou nas costas, quando a gente se livra da caixa pesada, enfim. A dor, ela melhora esse tipo de dor. Mas na artrite reumatoide, a dor não é por estímulos, infelizmente. Ela é uma dor que começa do nada e não está relacionada a nenhum fator externo, ou seja, a nenhuma força física, a nenhuma aí batida em algum lugar. Ela é inflamatória. Como a gente é paciente, a gente precisa aprender a identificar cada nova dor e está sempre alerta a uma dor nova. Essa chamada de dor insidiosa, que é uma dor que ela começa de repente. Agora, a dor simétrica é uma dor que dói dos dois lados, dói os dois punhos, os dois joelhos, os dois tornozelos. Se for dor, se a dor for nova e apenas de um lado, fique atento, converse com o seu médico e pode não ser uma dor da artrite, tá? Então, a dor simétrica é quando ela dói dos dois lados, seja dos punhos, dos joelhos, do tornozelo, tá? A dor duradoura. A dor da artrite, ela é longa. É uma dor que não alivia rapidamente e tende a ficar doendo por muitas semanas. Em média, a dor dura seis semanas, a dor da artrite, ou seja, sempre que vem uma nova articulação, começa a doer. Até que o médico reveja o tratamento dessa dor. Pode durar até seis semanas para poder responder ao novo tratamento desse novo medicamento. Dor, dores de curta duração, pode ser sinal de desgaste articular, ou seja, uma dor de articulação que já foi atingida pela degeneração da artrite. Muitas dores diferentes podem ser de origem mecânica também. Dores mecânicas podem durar poucos dias nesse caso, tá? A dor com limitação de movimento. A dor da artrite, ela é acompanhada de limitação de movimentos. A gente chama também de rigidez matinal. Mas a rigidez da artrite pode se apresentar em vários horários ao longo do dia. Principalmente após longos períodos em repouso. Por isso, o repouso deve acontecer em períodos curtos ao longo do dia. A limitação dos movimentos na artrite, ela pode ser reconhecida pela sensação do peso nos membros, das mãos pesadas, dos pés pesados, dos dedos que não se abrem completamente. Fora também o cansaço extremo por conta da dor e desse peso que a gente sente, né? Então, a presença desses sintomas pode ser sinal de atividade da doença. Por isso, a gente tem que reconhecer a dor do nosso corpo, poder relatar brevemente ao médico para evitar a instalação de uma nova crise, né gente? Então, quando a gente está com uma doença em atividade, quando a gente está com a doença em crise, a gente começa a sentir essas dores intensas acompanhadas de limitação. Os membros doem muito, ficam pesados, né? E a gente tem dificuldade para abrir os dedos completamente, enfim. E outros sintomas que outras pessoas também podem sentir, isso varia de pessoa para pessoa. Às vezes, dominar a dor depende muito da nossa percepção sobre a dor. A gente tem que ficar atento, a gente tem que contar tudo para o médico, compartilhar nossas decisões. Mas, conviver com a artrite não é conviver diariamente com dores limitadas, tá? Os tratamentos atuais permitem a gente ter uma qualidade de vida com uma remissão da doença. E dores sobre controle. Se a dor é persistente, a gente precisa buscar entender de onde vem essa dor. E lutar em busca dessa causa para a gente poder controlar. Porque é muito comum ocorrer dor crônica por problemas secundários à artrite. Ou seja, se a dor se faz presente, mas nem sempre é dor da origem da artrite, isso pode causar, isso pode ser uma causa que deve ser identificada e tratada. A gente tem que ficar de olho, a gente tem que aprender, conhecer a nossa dor, no caso da artrite. Auxiliando assim, sendo auxiliada pelo médico na compreensão da nossa dor. Dessa forma, a gente ganha uma qualidade melhor de vida, se é que você pode dizer, quando se trata de dor. Não é mesmo, gente? Então, procure reconhecer a sua dor da artrite do seu corpo. Não que essa pessoa tenha artrite e a dor é diferente. Pode ser diferenciada de uma maneira diferente, tá bom? Preste muita atenção nessa dor, que ela é muito importante para a gente poder passar isso para o médico, tá bom? Se você chegou até o final do vídeo, muito obrigada. Não se esqueça de compartilhar os vídeos aqui do artrite, de compartilhar o canal aí nas suas redes sociais. Vai ajudar muito no crescimento. O seu like vai ajudar bastante. Se você não é inscrito, se inscreva, você se inscreve nesse botão vermelho, é de graça. Clique no sininho e clique em todas as notificações. Assim você fica por dentro de todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Lembrando que os vídeos é de segunda a sexta-feira. Então, fique atento aí aos vídeos. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, dê sua opinião a respeito aí das dores da artrite. Não se esqueça de comentar aqui a sua cidade também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que aqui embaixo nas nossas redes sociais, onde você pode interagir também. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo artrite reumatóide. Muita lenda ajuda. Tchau, tchau.